O secretário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernardo Api, explicou em entrevista exclusiva a Suane Guerreiro no portal SBT News que qualquer alíquota de impostos reduzida vai precisar de compensação. No caso dos produtos que a gente colocou na cesta básica, a gente estima que a tributação hoje é perto de 8%, vai cair para zero. Para os produtos que estão nessa alíquota reduzida, a gente estima que hoje seja de 13%, vai cair para 10%. Obviamente o Congresso pode discutir, não, eu quero mais aqui, menos ali, mas isso tem impacto porque outros produtos vão ter um aumento de carga. E as pessoas não consomem só alimentos, consomem outros produtos também. A entrevista completa com o secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernardo Api, está no SBT News. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News. Notícias que você pode confiar. E aí E aí